Já sabe quem é, né? Novinho da net Diferece dos linguagens Bronteira social, fecha de bandido Só cachorro nunca quero, vou ficar comigo E dentro do quarto comigo não tem perdão Que nós é pretinha do peito e do bundão Tão tu senta com talento, que nós soca com pressão Tão tu senta com talento, que nós soca com pressão Tão soca no rabetão, toca com pressão Tão soca no rabetão, toca com pressão Taca, coca, 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 coca com pressão Taca, coca, 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 coca no rabetão E nós é pretinha do peito e do bundão DJ Dom, a revelação do momento E nós é pretinha do peito e do bundão EJP, JP de hvorrelha Bruteira social, fecha de bandido Só cachorro é louco, a cara não fica comigo E dentro do quarto comigo não tem perdão Que nós é pretinha do peito e do bundão Então tu senta com talento que nós soca com pressão Então tu senta com talento que nós soca com pressão Então soca no rabetão, toca com pressão Então soca no rabetão, toca com pressão E nós é pretinha do peito e do bundão Ei JP A JP é choro belga